Olha só, o que é o reino de Deus então? Vamos trocar uma ideia sobre isso? O que é o reino de Deus? Primeira coisa, primeira coisa, por que a gente entendeu errado o reino de Deus? Primeira coisa, quando a gente começa a ler o Novo Testamento, a gente começa por Mateus, ok? E Mateus não escreve o reino de Deus, por que? Porque o evangelho segundo Mateus, ele foi muito direcionado aos judeus, e o judeu, ele tem uma coisa que é bíblica e dos 10 mandamentos, que é, você não vai usar o nome de Deus em vão, então ele procura não ficar escrevendo Deus, e não ficar proclamando Deus, falando a palavra Deus, então, Mateus, pra não ofender, pra que o texto fosse muito aceito, ele escreve o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus, então o tempo inteiro em Mateus tá o reino dos céus, quando a gente leu, e muito com uma mentalidade grega, a gente leu, é muito louco isso, porque tá lá no português, tá certo, o reino dos céus, a gente leu o reino no céu, então a gente pensou, o reino de Deus é esse lugar pra onde eu vou depois que eu morro, ou, eu tô salvo, e o fulano morreu, e hoje ele está no reino lá no céu, então nós vamos pro céu, gente, presta atenção nisso, não é o reino no céu, é o reino do céu, ou seja, céu não é pra onde eu vou, céu é da onde o reino vem, se eu falasse pra você assim, ó, nós estamos lá nos Estados Unidos, ah, esse aqui é o Douglas do Brasil, então significa que o Douglas tá no Brasil? não, significa que a origem, ele veio do Brasil, então o que é o reino dos céus? é um reino que vem, ou seja, é um governo, é um rei que não é daqui, ele vem de outro lugar, ok? então a primeira coisa importante pra gente conversar sobre o reino de Deus, é que o reino de Deus, esse conceito bíblico, não tá falando de um lugar, apesar de que ele vai acontecer em um lugar, mas não tá falando de um lugar, tá falando sobre um tempo, tempo, o conceito reino de Deus não é um lugar, é um tempo, tanto que, olha como que Jesus proclama a boa notícia, presta atenção, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, então, o que que ele tá falando? o reino de Deus é um tempo, então assim, pra que a gente pudesse entender bem, uma forma legal seria, entender que ele tá falando sobre, o reinado de Deus, o reinado de Deus, ok? então, quando ele tá dizendo o seguinte, o reino de Deus está próximo, ele tá dizendo, ei, se preparem, porque está próximo o tempo, em que, um novo governo se instalará, nesse lugar, nós teremos um novo, reinado, reinado, então, imagina que eu tô falando assim, olha, é, de 1910, até 1960, houve o rei João, então, aquele foi o reinado do rei João, mas de 1950 a 2000, foi o rei Manuel, então, foi o reinado do Manuel, o que que ele tá dizendo? se preparem, arrependam-se, porque está chegando o tempo, que um novo rei assumirá, o governo de todas as coisas, está próximo o reino de Deus, o reino de Deus, então, vamos lá, importante, nós não estamos falando sobre um lugar, então, eu não vou para o reino de Deus, eu estou aguardando o reino de Deus, é o tempo que está para chegar, tanto que, esse conceito do evangelho, a boa notícia, e esse conceito do evangelista, era um termo que já existia na época, era um homem, que estava lá na guerra, distante da nação, e a guerra estava lá acontecendo, e de repente, eles ganhavam a guerra, só que demora para chegar com milhares de soldados, então, o que que eles faziam? mandavam um cara correndo, sabe, um cara correndo, por isso que é formosos os pés, daqueles que proclamam o evangelho, porque eles vinham correndo, machucava todo o pé, correndo de sandália, não é tênis confortável igual hoje, correndo para chegar antes, e aí ele chegava, dentro da cidade, e tocava, tu, 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 a cidade inteira vinha, trago boas notícias, eu trago o evangelho, o rei venceu, e ele está chegando, era isso, era isso que Jesus estava falando, ei, deixa eu te dizer uma coisa, está vindo aí, está por vir, um rei, e ele vai governar, sobre todas as coisas, por isso, que a mensagem, dessa boa notícia, ela é, ela é, é, acompanhada dessa mensagem, arrependam-se, arrependam, por quê? está dizendo, cara, está vindo um novo governo, ele vai vencer, e governar, sobre todas as coisas, ou seja, arrependam-se, já passa para o lado dele, meu amigo, está chegando um rei, que vai governar, sobre todas as coisas, já passa para o lado dele, e já começa, a se submeter a ele, desde agora, porque ele está vindo, e aí, tem uma segunda, confusão, vamos dizer assim, né, um segundo desafio, para a gente, quando o assunto é reino de Deus, presta atenção, é, por quê? porque, a pergunta agora, se o reino de Deus, é um tempo, a pergunta é, mas o reino de Deus, então, é presente, chegou o reino de Deus, ou é futuro, está por vir o reino de Deus, o reino de Deus, é presente, já está aqui, ou o reino de Deus, é futuro, está por vir, e a resposta, é, todas as alternativas, já lembra lá no vestibular, todas as alternativas, é isso, esse é o mistério, do reino de Deus, e aqui gente, é uma chave, para entender o novo testamento, para entender o ensinamento de Jesus, o reino de Deus, ele consegue, ei, ser presente e futuro, ao mesmo tempo, é isso, o reino de Deus, é presente, e é futuro, ao mesmo tempo, alguns textos, você vai ver, que Jesus está dizendo, chegou, ele diz assim, olha, o reino de Deus, está entre vocês, para ver, chegou, está aqui, e alguns outros textos, ele vai dizer, ei, está por vir, quando acontecer, quando vier o reino de Deus, o último será o primeiro, os primeiros serão os últimos, e está humilhado, será exaltado, então, espera aí, está por vir, ou chegou, chegou, é presente, ou é futuro, eu estou aguardando o reino de Deus, ou eu já vivo o reino de Deus, os dois, mas Douglas, espera aí, aí não dá, como os dois, então, vamos ter que escolher, ou ele é presente, ou ele é futuro, ei, os dois, por quê? esse é o mistério do reino de Deus, presta atenção nisso, o reino de Deus, está por vir, presta atenção, o reino de Deus, em sua plenitude, está por vir, o livro de Apocalipse, nos conta, que uma cidade, descerá do céu, a nova Jerusalém, e será a sede, desse governo, e haverá um rei, sentado no trono, e governando, sobre toda a terra, presta atenção, todas as nações, os líderes das nações, vão até, essa cidade, para aprender, a lei de Deus, para governar, o mundo, em perfeição, toda tribo, vai declarar, toda língua, vai dizer, todo joelho, vai se dobrar, diante desse rei, que está por vir, porém, ei, ei, o que acontece, nos evangelhos, nos evangelhos, Deus, pega esse rei, da era por vir, e coloca ele, na barriga, de uma virgem, e faz ele, invadir, o tempo presente, então, é, sim, em plenitude, nós estamos aguardando, um rei, que está por vir, mas que invadiu, a era presente, porque ele não está preso, ao tempo, ele invadiu, a era presente, e já se revelou, para um povo, que ainda está, nesse tempo, mas que já descobriu, um rei, da era por vir, ei, você está entendendo, o que eu estou falando, aqui gente, nós estamos aguardando, um rei, que está por vir, mas que já se revelou, para nós hoje, ou seja, o reino de Deus, está por vir, mas tem um povo, que já foi, já teve os seus olhos, e entendimento aberto, e eles, já são, já são submissos, a um rei, que está por vir, mas que já é presente, na vida deles, e que já governa, a vida deles, esse rei, está por vir, o seu reinado, está por vir, e o seu governo, está por vir, mas eu já vivo, debaixo da lei, desse rei, que está por vir, porque ele já se revelou, a mim, então ele é presente, e futuro, ao mesmo tempo, ele já pode ser vivido, hoje, mas será vivido, em plenitude, no futuro, e por que, que ele já se revelou, hoje, por que, para que um povo, se levante, e comece a pregar, o reino, que está por vir, mas que já pode ser, acessado hoje, ei, porque para que um povo, possa demonstrar, para essa era, como será o estilo de vida, da era por vir, Deus está nos chamando, para vivermos, vidas proféticas, como assim proféticas, Douglas, é, eu olho para a sua vida, e já anuncia para mim, como será a era por vir, eu já sei, eu já começo a ter vislumbres, eu já começo a experimentar, da era por vir, na sua vida, então eu olho para a sua vida, e falo, essa é a língua da era por vir, é, a língua do amor, é assim que um profissional, se comporta na era por vir, é, é, é assim, é assim que a gente trata, um ao outro, é assim que, que a gente, é submisso um ao outro, é assim, é isso gente, e nós somos proféticos, então ele já se revelou, agora, e nós somos profissionales, 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 e nós somos profissionales,